Qualidade É perto do novo, Anderson Porto Alisson Porto E não diga a CD, Jorge Carasso Correio Para ver lá o aparelho com as pessoas Acontece ele, nessa rocina Vida vazia, vem mentira Você me estoura Lourdes e Diz O que você saia, eu me falava Que os amigos aproveitavam a balada Será que isso é amor? Mas os amigos, amigos falaram mal de mim E nossas amigas, elas uniam aqui Descendo e subindo no meu paredão No meu paredão, no meu paredão No meu paredão, no meu paredão O que você saia, eu me falava Não impactou, José de Piupiú Já construí nossa rotina Olha que vida vazia, vem mentira Você me estoura Se liga, só liga, palhaço, você saia Ou me falava, a tua amiga aproveitava a palavra Era que isso é amor E os amigos, amigos, falou mal de mim As suas amigas, elas subiam aqui Descendo e subindo no meu caridão O meu paredão, o meu paredão Fora a roupa, essa chiqueira do meu caridão O meu paredão, o meu paredão O meu paredão, o meu paredão Ei, me salta, alto, palha O meu paredão, o meu paredão O meu paredão, o meu paredão O meu paredão, o meu paredão Sui gays, meu bens, fora de qualidade Onde se liga? A loirinha tá que tá, a loirinha tá que tá A loirinha vem pra cá, então pode se soltar Vai se encostando, vai se encostando Vai se encostando, vai se encostando Já o meu paredão, já o meu paredão Quando eu vi essa loirinha acontece Me apaixonei Quando eu vi essa loirinha acontece Me apaixonei Quando eu vi essa ruidinha acontece Me apaixonei A clima gostoso que eu dou a três a vez Vai que vai que canto Vai que vai sentando Vai que vai sarrando E joga da bunda pro ar E joga da bunda pro ar E vai ficando E vai que vai ficando E vai que vai ficando Joga da bunda pro ar A loirinha tá que tá, a loirinha tá gritar A loirinha vem pra cá, então pode se jogar É encostando, é encostando, é encostando E joga da bunda Mas eu vi essa loirinha acontece Me apaixonei Quando eu vi essa loirinha acontece Me apaixonei Quando eu vi essa ruidinha acontece Me apaixonei A clima gostoso que eu dou a três a vez A clima gostoso que eu dou a três a vez A clima gostoso que eu dou a três a vez Onde você vê isso E vai que vai ficando E vai que vai ficando E vai que vai ficando A loirinha tá que tá, a loirinha tá gritar E canto, e canto, e canto, e canto, e canto, e canto Vai rogando a bunda, Bruno, vai que vai cantando Vai que vai sentando, vai que vai sarrando Joga a bunda pro eu Olha, bem-vindo, pós-açores Jocerinho, filhinho do Maripol, ronzeiro Jô, malvado, paredão de moço Oh, escassadinho, oh, que caceteiro É de empalho, que me vê Bruno, vou só ter suas paraíba Falei do Chirassu Abraçou, gigante, barulho neste Florindo, salta, cabeloso Falei do Roberto Filho É Pantorobo Então lá e vai Foi pós-a-la na cara, a barriga do chão A bunda é minha chão, lá no cabaré Foi pós-a-la na cara, a barriga do chão A bunda é minha chão, lá no cabaré do chão A igualdade é de assoporto A do assoporto Da CD Shopping Produções Ei, ei, ei Bateu no Rio de Janeiro Onde tá o frio? Ei, ei Lão de Sebias Vai O cabaré do chão é uma chão Ela batia em mim Ela batia em mim Eu apoiava na cara, a barriga do chão Ela batia em mim Eu apoiava na tela E na mulher valente Eu não sei da minha chão Vai Vou pós-a-la na cara, a barriga do chão A bunda é minha chão, lá no cabaré do chão Eu vou pós-a-la na cara, a barriga do chão A bunda é minha chão, lá no cabaré do chão Vida no iPhone Pra que eu desce a cúpula é carcerada da Garcia Alçou sabe É o que vou na arena pra brumar E no BJC Vai A cabaré do chão é uma chão Da cidade Só tem mulher bonita E pode qualidade Eu tô com desceado De meu pai de novo A barrigueira Vou pós-a-la na minha A cabaré do chão é uma chão Da cidade Que tudo é bonita E pode qualidade Eu tô com desceado De meu pai de novo É pra descontrolado No cabaré de novo A minha mulher me soubeu e vou A minha mulher me soubeu e vou A minha mulher me soubeu Se eu desce no seu lado A minha madeira Vou pós-a-la na matemira Se eu desce na cabeça Se eu desce no meu pai de novo No meu pai de novo Eu vou pós-a-la na minha Eu a minha madeira Nasci na cabeça deacha e dela Vou pós-a-la na cara A marinha do chão, chão, chão A mulher minha sou no camarada do chão A mulher minha sou no camarada do chão Fora Miguel do Quichão Eu do preto rápido, a louviro bonita Ítalo forte, formita Veio as portadas, fora a barça Chup, subiglase Corte acessória de borramelo Fora Miguel do Quichão Douglas, importa a barça Vai! A sangue quem mandou foi Lão Felipe Ô Maria, estou enamorando por ti, Maria Vai abertão, não Bumbumbum no chão Vai abertão, não, não Esse seu bumbão Vai abertão, não Bumbumbum no chão Vai abertão, não, não Bumbumbum no chão Vai abertão, não, não Bumbumbum no chão Vai abertão, não, não Bumbumbum no chão Vão abertão, não Corte acessória de borramão É o prazer da sermada, o que é dança pelada O chão nadal, não, nesse tempo não vai agregal, tal, tal O bumbum no chão vai agregal, tal, o bumbum no chão vai agregal, tal, o bumbum no chão vai agregal, tal, o bumbum no chão O bumbum no chão vai agregal, tal, o bumbum no chão São pra te dança pelada, eu vou fazer o acelerada, só pra te dançar pelada Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada O churadão, o churadão, o churadão Eu sou o churadão, o churadão, todo mundo churra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Emílio Paredão, Emílio Paredão, o churadão, todo mundo churra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra E o Pedro fechou o sapa de Rochar Moreira E o Pedro fechou o sapa de Rochar Moreira E o Pedro fechou o sapa de Rochar Moreira E o Pedro fechou o sapa de Rochar Moreira E o Pedro fechou o sapa de Rochar Moreira E o Pedro fechou o sapa de Rochar Moreira Dei arrumar na rua e chamei ela pra sair de mim Ela sempre é boquita, gente caiu lá que eu caia Descara pra seguir o jovem como é intencionada Ela foi no banheiro e do lado ela sumiu Canteu o meu pro lado, com o cara ela fugiu Ah, vou chegar no primeiro Pode crer você, nada se oprimiu Ah, vou chegar, tô nem vendo Pode crer você merece um prêmio E aí, mulher mais bonita do mundo Com o coração que a doida mudou O agravudo De mulher mais bonita do mundo Com o coração que é, vai cabudo Vai cabudo Caminhão abençoar Vitário e churrasceria do Alemina do Gop J.R.S.O. Cabo nos acessórios E lindo para irão Caminhão Alexson de Areca Porário forçado Abra os CDs E pelo iPhone E aqui não tem crise E aqui não tem crise Só as gata copa e tomando banho de uízo E aqui nem existe Nessa tal de crise Ela lembrou O que você fez? E meus amigos saem do mundo E não tem mais dinheiro e as coisas tá acabando Pra todo dia eu tá Não sai de casa não Andava de raluz Agora sou de pessoas Mas eu não tenho que descer como é que você tá Foi essa toda crise que eu tenho que olhar pra cá Decidiu essa conta e não chegar no céu Eu muito tarde, eu sou muito mais esperto E aqui não tem crise Traga não tem crise Mas mata novas quando foi o juízo A rara que nem existe Essa tarde crise Não, eu tô me dando Ela ganhando Eu tô me dando Parabéns Ô meu turpilho Nossa, eu tenho que descer O cidadão nacional E tal do meu chão Que chegou Maldinho, linda de barra pelo Eu bebo todo dia E meus amigos saem do mundo E não tem mais dinheiro e as coisas tá acabando Pra todo dia eu tá Não sai de casa não Andava de raluz Agora sou de fusão E não tem mais dinheiro e as coisas tá acabando Como é que você tá Foi a falta da crise que eu tenho que olhar pra cá Aí eu tenho que descer E não tem mais dinheiro e as coisas tá acabando Não tem mais dinheiro e as coisas tá acabando Eu tô me dando Que exigiu pela vida Como ela é com o som do meu parede Caraca, os paredeiros de São Paulo Pare, o de Alipieiro Sim, tio, do chão É a verdade, o gigante, o marionese Bora, vocês são os meus garçom Pare, o posto de pessoa Marcos, a velha, beijo a cruz Onde toque, quem diz É o cara, saiu pelo Iphone Loja, como outra Imaginem, se quiser briga, tu briga Hoje vai ter lugar de rapariga Imaginem, se quiser briga, tu briga Hoje vai ter lugar de rapariga Onde toque, linda Ali sou o ponto Onde eu sou o ponto, o que gostou Davi nos modos, todos os te guardados Equipos e tira, que poder, pressão Loja, o de Sebias Vai, pelo vai confusão Lá no cabaré Tereca, tu prendeu Homem, menino e mulher As velhas já dançaram A pinça da clave Mas quando for a noite Eu pego o carro, ela surgiu E no rio Eu quero que entenda Eu vou encher O seu carro pequeno A noite Vai ter muita mulher O água do contato Vai virar o camarão É que manda Se quiser briga, tu briga Hoje vai ter lugar de rapariga Pento a confusão Pento a confusão Eu pongo essa marinha E o momento de graça Eu sinto a confusão Eu sinto a confusão Pegou essa marinha E o bota do braço Eu pongo essa marinha Eu pongo essa marinha A oficiada certa Eu estou Tentinho Tudo que é passando pra mim Onde é o tia sou? Vinicius de Manocha Com o do acessório Onde é o alvo E rolou a confusão Ela no cabaré A lega do preto O homem, menino e mulher Mas ela já passaram Batizando pra mim Tá todo forador Ela até roubou Mãe, menina Eu quero que entenda Eu vou encher Seu carro de queiga A noite Vai rolar o cabaré Sua carinha Eu vou encher Eu vou encher Eu vou encher Eu vou encher A senhora Vem cá 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 Mãe Se quiser briga Vem cá Onde vai ter Vem cá Vem cá Pento a confusão Pento a confusão Eu com as raparigetas Eu vou encher Ótudo a canção Eu com as raparigetas Eu com as rapariga Em vão mantendo o cachorro E pro homem Mas quem quiser brigar Tu brilha Hoje vai ter No caminho de rapariga E pro homem Quem quiser brigar Tu brilha Hoje vai ter No caminho de rapariga Prisionece Bora bater Chop em seu bigode Olha o repertório novo de qualidade, olha o seu posto Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, o fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? 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 Igualidade, ela só pensa em rebolar Eu já se contava com os histórios Vinícius Lima é lojo Loja com bolo de acessores militares Só né, Robes Sérgio Filho, RPT, Sérgio Internacional Oi, oi, oi Foi pro vale muito louca Apenas de se envolver Só que isso é sorteio O que vai acontecer? Foi pro vale muito louca Apenas de se envolver Só que isso é sorteio O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai dar Pepe 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 É o sérgiolinio Saindo em casa, brincando com a mulher Peguei a chave do carro, empunhava o cavalé Curtia a dor toda, bebia a depração Nossa, tá tudo doido aí em cima do palenar Chegou em casa, uma coisa que esperava A minha mulher com raiva roubou na sala Eu olhei pra ela sem saber o que fazer Ela olhou pra mim e disse, arrumava, laraê Oh, de feliz Arruba, laraê, arruba, laraê Arruba, laraê, em casa não vai ficar Arruba, laraê, arruba, laraê Em casa tu não vai ficar Arruba, laraê, arruba, laraê Arruba, laraê, em casa não vai ficar Arruba, laraê, arruba, laraê Para cá e o rei, e meu irmão são Para cá e o rei, e meu irmão são Para cá e o rei, e o celular está pro céu Para o meu Roberto e a filha, mas eu tenho que ir Para o seu senhor, meu irmão, para o senhor O carro do que chegou, vai Saí de carro, olha lá, o carro da mulher Sem queira já vem do carro e cuidar do cavaré Vou te aguentar, me mudei pra ser O homem espanhado é o homem do calendário Agora eu sei que no casal, a coisa não será O homem é mulher, com raiva no coração Eu lhe dei pra ela, sem saber o que fazer Ela olhou pra mim e disse, arruma balaê Arruma balaê, arruma balaê, arruma balaê Sem casar não vai lidar Arruma balaê, arruma balaê, arruma balaê Em casa é bunda, vai te parar Arruma balaê, arruma balaê, arruma balaê Arruma balaê, casar não vai lidar Arruma balaê, casar não vai lidar Alvinco na areia, Pabios Paz, eu sou porto Ale, sou porto Paredão estrela, paredão carroço Para o palácio do alba Alô, que o deixo, me dê, me quer ver Quando souba, com a salva devido a porção Alô, que o da vida Caralho da vida ficou, deixa o menino Alvinco na areia, Pabios Paz, eu sou porto Vai, mexeu, bumu Vai, mexeu, bumu A minha salinha ficou com a sua plateia Eu falei assim pra ela, por quê? Vai com o bumbum, tá, vai com o bumbum, tá, vem, baixa o bumbum Vai com o bumbum, tá, vem com o bumbum, tá, vai com o bumbum, tá, vem, baixa o bumbum Vai com o bumbum, tá, vem, baixa o bumbum, tá, vem, baixa o bumbum Pachado e boneira, chumou sapadinho, deixou sapadinho E não me dá pra ter melhoria Olha só o bumbum, ropa, é cheio, cheio da casa Lode C.P.S. P.S. E bebe, e bebe, e bebe A minha salinha vou fazer o que Desce, desce Tem que respeitar o forte de Deus você E bebe, e bebe, e bebe O abrilho vai fazer o que Desce, desce Tem que respeitar o forte de Deus você De novo e desce Não sou sábio P.S. 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 O.M. P.S. 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 Alves Fedeira Alves Fedeira Alves Fedeira Alves Fedeira Alves Fedeira Tá vendo os modos, até atravessando a sucessão Onde você fez? Você morava no meu coração E o tempo todo é só sabe se com as mãos Pra lutar e sair quando quiser Fazer o que dá em fiel Olha você foi desejado no meu coração E vai morar no peito, nada sabe ser Mas você foi da minha vida A pior inquilina Mas você foi da minha vida A pior inquilina Ele me salta com falantes Paredão das roupas A luz cola se abriu e estou Ele diz, ele sou Atragessor Vai ter uma estrela, parem do seu bolso Visonetes que eu gosto Vai dar você morava no meu coração E o tempo todo está em sua mão Pra lutar e sair quando quiser E fazer o que dá em fiel Você foi desejado no meu coração Vai morar no peito, nada sabe ser Ai você foi da minha vida A pior inquilina Ai você foi da minha vida A pior inquilina O caso é que nos pai de latas Eu disse lá Diego Sorborada Nova Davi dos Mátulos Bombeiro a pração É que eu senti vagando Os pai de São Paulo Sinto Gilson Passagem o filho a repetir Sistema de divulgações J.G.S. Lá dos cadeiros 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 Sou esse cara que você está vendo Sou problemático E um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou Pota na cama Por isso é que me ama Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático E um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou Pota na cama Por isso é que me ama Amor Ei, filho do paletão Pinte e churrasca Na dona de mim E um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou Pota na cama E um pouco ciumento E um pouco ciumento E um pouco ciumento E um pouco ciumento Espeço a luz E um pouco ciumento 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 Mas eu consigo Vai pra me dar, vai me sopando Vai me sopando, essa vai pro Onde eu te quero, e pra te fugir Onde você diz, vai Eu tava na balada com prazer, eu tava sopando Passou a nova e aí, ela me escutou pra mim Ele me perguntou, e aí, tu vem com ela Olhei pra ele, faz um dia assim Olha que eu tava na balada com o sorriso, você deu Passou a nova e aí, ela me escutou pra mim Nós me perguntou, e aí, tu vem com ela Encheu, olhei pra ele, faz um dia assim Mamãe, mamãe, vem com o peito Imagina uma novia gostosinha desse jeito Olha que eu tô na balada com o sorriso, eu também vou no ser Imagina uma novia gostosinha desse jeito Mamãe, mamãe, vem com o peito Imagina uma novia gostosinha desse jeito Olha que eu tô na balada com o sorriso, eu também vou no ser Imagina uma novia gostosinha desse jeito Olha que eu tô na balada com o sorriso, eu também vou no ser Parando um estrela, parando um cabuloso Falando uma novia, ó, fica assim Olha que eu tava na balada com o sorriso, eu também vou no ser As morriso e eu tava em Fortaleza com o Emílio, o Rio, eu também vou no ser Passou uma novia e ela briscou pra nós E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele, faz um dia assim Olha que eu tô na balada com o sorriso, eu também vou no ser Imagina uma novia gostosinha desse jeito Mamãe, vem com o peito Imagina uma novia gostosinha desse jeito Viva, viva, viva Qual a minha persegui, eu também, eu também vou no peito Imagina uma gostosinha desse jeito Arrego, paulista E o germano já nasceu É o doce, ó Paragô e Pátio, Barra e Caça Preta Amém também, eu também vou no ser Vai, vai Olha o que eu tô Olha o que eu tô Guarda a minha vida Ai eu sou portão Eu sou porto Eu sou porto É bem ali É bem ali É bem ali É bem ali Bora dançar, bora beber com grafozinho Vai ser um raio do bom É bem ali É bem ali Bora dançar, bora beber com grafozinho Vai ser um raio do bom É bem ali 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 Bora dançar, bora beber com grafozinho Paragão das frutas, devido ao palio das flores Próximo, bom senhor Gol, palpa, bom Vinícius, gols, testadinho Abra o CV, onde vai o CV do Castanão Abra o CV, equipe positiva Garazos, paixões, cartão, bilbados, espalhão, botela Onde, 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 onde É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom Velonoman,416, aplicações, cartão, bumbodafone Onde,接ox, botula, shows, testadinho É difícil pra mim, amor Ajuda a superar O nosso ador é rico Fazendo esses fritos Lundicebias É difícil pra mim, amor Ajuda a superar Mas nosso amor é lindo, mas tem muito senso para trabalhar Seu pai não quer, só vai me xingar, mas eu te amo demais, venida Seu pai não quer, só vai me xingar, mas eu te amo demais, venida E me chame mais a pouco, porque no meu mundo eu quero só mais dois Mas vamos te amar, até momentos eu sem deixar pra depois Vai me chame mais a pouco, porque no meu mundo eu quero só mais dois Mas vamos te amar, até momentos eu sem deixar pra depois Seu pai não quer, só vai me xingar, mas eu te amo demais, venida Seu pai não quer, só vai me xingar, mas eu te amo demais, venida Para me bater o braço que eu vença Para o nosso sóbio, estou pertinho Para o seu joia, jota de som, para a minha estrela Ai, tá difícil pra mim, amor, pra mim pra superar Mas nosso amor é lindo, mas a tempo desceu só na trabalhar Seu pai não quer, só vai me xingar, mas eu te amo demais, venida Seu pai não quer, só vai me xingar, mas eu te amo demais, venida Ai, tá difícil pra mim, amor, porque no meu mundo eu quero só mais dois Mas vamos te amar, até momentos eu sem deixar pra depois E me chame mais a pouco, porque no meu mundo eu quero só mais dois Mas vamos te amar, até momentos eu sem deixar pra depois Mas se eu não quer, só vai me xingar, mas eu te amo demais, venida Seu pai não quer, só vai me xingar, mas eu te amo demais, venida Emílio 1 do Paredão, Paredão do Chicão Pizzaria, churrasca, Antônio Vinho do Iguape A Fijão da Brilha, é o que me mandou a pração Café acendendo, é o que me mandou sentindo A garagem dos Paredões de São Paulo Lô de Cidê, sítio do Chilson, jogado na atriz Fala do Cidê